Oi gente, bom dia, a paz do Senhor. Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. E vamos para a nossa devocional do dia. E nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 6. Vou ler do versículo 1 até o 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. A admoestação, eu procurei o significado, quer dizer, aconselhar. E nós estamos dando continuidade ao nosso, vamos dizer, estudo, né, que é o nosso devocional todos os dias. Nós estamos falando sobre o propósito dentro da família. E hoje nós estamos continuando, que ontem nós falamos sobre papéis de esposo e esposa. E hoje é papéis do pai, mãe e filhos. E a Bíblia já começa falando aqui sobre filhos, a obediência dos filhos para com seus pais. E aqui fala, a Bíblia fala também que isso é justo. Então isso é necessário. Isso tem que ter essa obediência. Essa obediência não é por obrigação, ela é por amor. Nossos filhos, né, eu não estou falando para os filhos, estou falando para nós filhos, porque nós também somos filhos, todos nós somos filhos. E essa obediência, ela é por amor, não é por obrigação, mas assim por gratidão, né, pelo que os nossos pais já fizeram por nós, o cuidado, o zelo, né, a responsabilidade que eles tiveram com as nossas vidas, para a gente chegar onde nós estamos hoje, foi um esforço da parte deles, né, uma dedicação da parte deles. Muitos filhos reclamam, né, dos pais que fizeram alguma coisa no passado que não foi bom para a vida deles, né, mas ainda há tempo de consertar, né, se a gente, com a nossa sã consciência, a gente ainda dá tempo de consertar algo que foi errado. Mas aqui a Bíblia fala, filhos, obedecei a vossos pais. Nós temos essa obrigação de obedecer os nossos pais em tudo que eles nos falarem, em tudo que eles passarem para a gente, a gente tem essa obrigação de respeitá-los. Certamente honrar pai e mãe incluirá a obediência, mas essa responsabilidade acarreta muito mais. Os filhos deverão dirigir-se a seus pais com respeito, sem grosseria, sarcasmo ou ridículo. Os filhos demonstram respeito por seus pais ouvindo o que eles têm a dizer. Os filhos honram seus pais ajudando-os naquelas tarefas do lar que têm que ser feitas diariamente. E isso aqui fala não é só sobre filhos pequenos, né, igual eu, tem Isadora, tem Sofia, não é só sobre eles, é para todos nós, como a Zé falou, todos nós somos filhos. Eu tenho minha mãe, como que eu posso ser obediente a ela? Eu posso ser obediente honrando, eu posso respeitá-la, né, ouvindo os conselhos. Então isso vale para todas as pessoas. E aqui nós falamos sobre filhos, né, essa obediência, esse carinho, esse cuidado que nós temos que ter com os nossos pais. Isso é promessa do Senhor a honrar os nossos pais. Então isso não sou eu que estou falando, não é mozinho que está falando, é a Bíblia que fala honrar o teu pai e a tua mãe, que esse é o primeiro mandamento do Senhor com promessa. Então isso é uma obrigação de nossos filhos obedecer os nossos pais. E essa palavra de hoje, ela não fala somente com os filhos, ela fala com os pais, porque essa responsabilidade vem primeiro com os pais. Nós pais temos uma obrigação de ensinar os nossos filhos. Na palavra de Deus em Efésios, capítulo 20, não em Provérbios 22, 6, diz, Então esse dever é dos pais, ensinar os filhos os caminhos que devem andar. É uma coisa muito interessante, porque o futuro de amanhã, o mundo de amanhã, a geração de amanhã, ela vai depender de tipo de filhos que nós estamos criando hoje, que tipo de pessoa que nós estamos criando hoje. Porque a nossa casa, o nosso lar, ela é uma escola, todo dia é uma escola. Nós estamos crescendo, nós estamos formando vida, nós estamos formando caráter dentro da nossa casa. Isso é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é um gozo, é um prazer enorme a gente estar formando caráter dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E isso é bacana demais, é agradável demais a gente saber que o futuro de amanhã, o mundo de amanhã depende de nós, pais, como que nós vamos formar esse caráter dessa criança. É claro que cada criança já tem a sua, como se diz? A mente... Personalidade. Personalidade. Cada criança tem a sua personalidade. Mas nós, como os pais, desde bebê, desde a barriga da mãe, a gente já deve aconselhar os nossos filhos. Eles ouvem dentro da barriga da mãe, né? Então a gente deve orar, deve cantar, deve já preparar a mente daquela criança ali, visando o futuro de amanhã. O mundo hoje, ele está do jeito que está, por causa da criação dos filhos, né? Claro que muitas das vezes a gente cria as crianças com amor, com cuidado, e acaba se perdendo, como diz a palavra aqui. Mas quando ele se perder, ele vai lembrar da palavra, do ensino que você deu a essa criança. Então esse papel aqui, essa mensagem, ela não está falando somente com os filhos. Ela está falando principalmente com os pais. Como que você vai moldar, como que você vai criar essa criança, o caráter dela, se você formar o caráter de uma criança. Isso é muito interessante e muito, assim, como se diz, desafiador ao mesmo tempo. Mas não desista do seu filho. Ele conversa, ore, esteja junto com o seu filho. Não deixe o seu filho ser criado pelos professores de escola. Não estou falando que isso é errado, mas o nosso dever, o nosso obrigação, o nosso papel, como pai a gente tem que exercer para amanhã a gente não cair uma culpa sobre nós do que os nossos filhos estão praticando lá fora. Então nós vamos colocar isso na nossa mente, que é essa obrigação, um dever de nós, pais. O caráter dos nossos filhos, a obediência que eles vão prestar a nós, depende de nós. Se nós vamos ensinar eles a nos obedecer. E essa obediência, como Mozin leu e falou ali, obediência é amor. Se nós amar os nossos filhos e ensinar eles a nos amar, eles vão obedecer a nós e principalmente a Deus. A obediência a Deus é um fator muito interessante também. A obediência a Deus, um temor a Deus. Então isso é muito interessante, essa palavra de hoje. Então nós podemos ficar com essa palavra, com essa meditação na nossa mente, no nosso coração aí, a respeito dos nossos filhos. Que tipo de filhos estamos criando dentro da nossa casa? Eu quero deixar essa pergunta aí no ar para todos nós, não só para vocês, mas para nós. Uma reflexão. Que tipo de caráter? Que tipo de pessoa que vai sair de dentro da minha casa para poder conviver com a sociedade? Para conviver com as crianças da escola? Que tipo de criança nós estamos soltando para o mundo? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para cada um de nós. E se tem algo dentro da sua família, do seu lar, em respeito ao seu filho, ainda é hora de corrigir. Ore, converse com seu filho e chama a atenção. A Bíblia fala da vara, se for necessário corrigir. Não é espancar, isso não quer dizer isso, né? Mas a criação do filho, ela tem que ser feita com cuidado, com zelo e principalmente dentro da palavra. Corrige o seu filho dentro da palavra. Ensina ele a ter temor no Senhor, que ele vai obedecer as outras coisas. Deus, ele confiou esse papel em cada um de nós. Então, ao invés de você ir ao seu filho, assim como uma palavra fala, para não provocar a ira aos seus filhos, vá orar por ele, vá conversar com ele. Aqui fala também que a obediência, ela não necessita de amor, assim como o Mozin falou. Mas o amor, ela leva a obediência, a honra, a submissão e tantas outras características necessárias num relacionamento saudável. Hoje a gente está falando de relacionamento saudável, não é só de marido e mulher, é na família, é de pai, mãe e filhos, né? Isso envolve tudo. Verdade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa hora, te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, a tua proteção a cada dia, Senhor. Obrigado por essa palavra, que ela venha nos confortar, ela venha nos dar força, Pai, a cada dia, para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que quando eles crescerem, ó Deus, elas não venham se desviar deles, mas que eles venham estar com essa semente, que é a palavra plantada em seus corações, ó Deus, para que eles não venham desobedecer as pessoas no mundo e não venham desobedecer principalmente o Senhor, Pai. No nome de Jesus, Senhor, venha abençoar cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, ó Deus, que o Senhor venha trazer o temor do Senhor no coração dessas pessoas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, por esse dia, e que o Senhor nos guarde no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. E que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Amém.